de um rapaz que poderia ter sido esfaqueado também nessas circunstâncias, depois que marcou um encontro com uma mulher com quem ele conversava aí num aplicativo. Eita, Lucas, que o negócio tá complicado, viu? Até pra mais se relacionar tá perigoso, né? Bom dia! Bom dia, Eli, bom dia aqui, se a todos que acompanham aqui o programa Crime e Castigo. Pois é, as circunstâncias do caso é semelhante àquele que o trouxemos ontem envolvendo o médico, né? Que teve ali um encontro com uma... um suposto encontro, depois da sequência acabou sendo morto. Mas esse caso aconteceu aqui em São Paulo e o Miguel Bueno Rodrigues, de 28 anos, ele foi esfaqueado, depois de ter encontrado, então, com uma mulher na qual ele já vinha conversando há semanas. Esse caso aconteceu aqui na região em Taquarivaí, que é no interior de São Paulo. E ele, então, já tinha conversado com ela há um tempo, algumas semanas, e decidiu, depois de um tempo, encontrá-la pessoalmente. Só que ele não imaginava que no momento em que ele chegaria na casa da mulher, ele seria abordado pelo suposto ex-namorado, ex-marido dessa mulher. Esse homem, né? Identificado como Luciano Teixeira, ele estava escondido em uma área de mata na frente da casa da mulher. Ou seja, quando o Miguel chegou na casa dela, ele percebeu a movimentação, e antes mesmo do Miguel desembarcar da moto, ele já foi abordado e esfaqueado na região das costas pelo Luciano. Na sequência, não se sabe exatamente quantos golpes, de fato, foi dado contra o Miguel, mas o que se sabe é que depois dessa agressão, o Luciano fugiu. Esse caso aconteceu na sexta-feira, na semana passada, mas só teve repercussão nesta semana. E aí, todo o trabalho da polícia foi feito para conseguir a identificação do ex-namorado, ex-marido dessa jovem aí, para justamente tentar entender o que foi motivado. Se era, de fato, mais uma vítima do golpe do amor, ou se, de fato, o Luciano não aceitava o fim do relacionamento com a ex-mulher e não queria que ela se relacionasse com uma outra pessoa. Fato é que, no sábado, o Luciano se entregou à delegacia de Itupéva, que é a cidade ao lado dessa onde aconteceu esse crime, na presença de um advogado, ele foi se apresentar e informou, claro, que era ele que estava lá, que tinha cometido tamanha brutalidade. Mas, faz-me, ele foi ouvido pelo delegado e saiu pela porta da frente da delegacia. Vai ser investigado pelo crime e, posteriormente, se caso for julgado, ele deve ser condenado e talvez ir para a prisão, mas saiu pela porta da delegacia aí, mesmo cometendo tamanha brutalidade. E a informação, segundo, até o presente momento que foi informado, é que ele não aceitava o fim do relacionamento. Lucas, só uma curiosidade. Esse ex dessa moça, ele sabia do encontro para estar lá exatamente nesse momento? Ou ele vigiava a casa da moça? Porque é muita coincidência, né? O rapaz vai chegando lá e é abordado, não é nem recebido pela moça, é abordado antes pelo ex, que vem com a faca e vai desferir alguns golpes contra ele. E no primeiro encontro, né? É estranho, né, Kils? Elissa, fez uma pergunta sensacional, inclusive eu questionei isso à polícia, para justamente a gente tentar entender a dinâmica desse assunto. Eles, é claro que depois de ter ouvido o Luciano, né, eles não quiseram informar 100% dos detalhes. Mas, eu consegui informações de dentro da delegacia que parece que esse homem já vinha investigando essa mulher há um tempo, já vinha sabendo os passos dela, né? Portanto, a hipótese do golpe do amor está descartada, porque quando se trata, se fosse o golpe, evidentemente ele saberia quem era a pessoa e saberia o local, a hora exata. Só que, pelo que a informação de fontes informaram para a gente, é que ele já investigava ela há um tempo, né? Portanto, no dia e na hora exata, né, o famoso local errado, a hora errada, esse homem acabou sendo vítima desse outro homem que não aceitava o fim do relacionamento. E nesse caso aí do golpe do amor, ela estaria envolvida, né? Ela trairia a vítima para a emboscada, entre aspas, e aí parece que ela também é uma vítima, né? Junto com o paquera aí, o rapaz do aplicativo. O que seria o futuro namorado, né? O futuro namorado, né? Eu acho que ele não vai querer mais não, Kils, depois dessa. Jamais, né? Levou para uma facada, vai correr dessa moça aí. Eu me aconselharia. Né? Lucas, mas o que a gente fica preocupado nesse caso aí, é que ele tentou assassinar na realidade, porque se ele está desferindo as facadas no rapaz, ele não está de brincadeira. A gente sabe que uma facada, no lugar errado, pode matar. Aí ele vai liberado. Então, a próxima vítima, a polícia está esperando que seja a mulher, aí eles vão tomar uma atitude? Mas ele não morreu, Lucas? Eu ia falar isso agora. Eu ia trazer... Ah, ele morreu, né? Entendi. Não destacando da matéria, mas esse homem acabou morrendo depois de ter... Ah, entendi. Ele foi socorrido, na verdade, e na sequência acabou falecendo. Ele já, lamentavelmente, ele faleceu. Vítima aí de um homicídio, realmente foi esfaqueado, morreu no local ou ainda foi socorrido, Lucas? Não, ele chegou a ser socorrido, levado ao hospital e, lamentavelmente, não resistiu. Eu até tentei buscar informações sobre quantos golpes de faca esse homem atingiu. Não temos a informação exata porque a polícia não informou, mas pelo jeito, pelo que informaram pra gente, ele teria pegado, então, nessa região do pescoço aqui e atingido o que seria a... Pelas costas. A corrente sanguínea, a veia principal, acabando matando, não que estacionariamente, porque ele chegou a ser socorrido, né? Lamentável, no primeiro encontro, um jovem morreu esfaqueado. Não observou o perigo a pessoa e eu acredito até que, no primeiro momento, não dava realmente pra saber, mas todo o cuidado é importante ter, principalmente com quem você vai se relacionar. Eu acho que esses sites são maravilhosos, não para mim, viu, Ali? Mas eu ainda acredito naquela... No Xaveco, face é face, sabe? Na época do barinho, né? Face é face, eu sou mais a moda antiga, não sou da era geração Z, como você, Lucas Padula, mas... É do tempo da Iá, né? Mas o que eu quero dizer pra você é que eu ainda sou do tempo do fora, né? Ia pros bailes e o tempo do fora. A moça pra dançar e ela dava o fora na pessoa. É, na hora da música internacional, né? Olha, meu Deus do que isso. No tempo da música internacional, dançava o mochinho com o lado. Na hora daquele momento... Na hora daquele momento, take my brand away. Olha, meu Deus do céu, rapaz. E, Lucas? Bom, apesar de ser da geração Z, eu nunca usei e não pretendo usar... Os aplicativos, né? É o Tinder, esse tal de Tinder, né? É, e agora tem a Iá, meu amigo, que é mais complicada ainda, né? Minha nossa senhora! Você pode passar um pra uma pessoa que nem se... O que isso? Eu fiz, inclusive, uma pesquisa junto à Secretaria de Segurança Pública, inclusive ontem, no caso do médico, pra saber onde mais estão se aplicando golpes, né? É claro que o Tinder continua sendo um dos aplicativos que mais chamam vítima. Mas, por incrível que pareça, a rede social, como o Instagram e o WhatsApp, são os líderes de casos de encontro. Por justamente, por ter Instagram, porque tem bastante foto, né? Então, você vê lá uma pessoa vistosa, uma pessoa bonita, né? Várias fotos, você acha que é uma pessoa real. É, Lucas, mas o Instagram e o WhatsApp, eles têm um número de acesso, um número de pessoas muito maior do que o Tinder. Pra você ter o Tinder, você tem que ir lá, se inscrever e ter aquele objetivo, né? Da paquera. Pra você ter o WhatsApp, qualquer pessoa pode ter para o trabalho, para falar com os filhos, com os parentes.